De tudo ao meu amor, serei atento antes, e sempre, encontro aos ele tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele mais se encanto no pensamento. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor e despalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu comportamento. E assim mais tarde, quando procuro quem sabe a morte, a luz de quem vive, quem sabe a solidão, que de quem ama, eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal quanto que a chama, mas que seja infinito e continuo. Feliz de Morales